Olha só pessoal, a briga entre quem apoia e quem é contra o Uber continua em Rio Preto. Na cidade existe uma lei que proíbe o aplicativo. Mesmo assim, todos os funcionários aí, os prestadores de serviço do Uber já estão rodando pelas ruas e tem gerado muita polêmica. Não é difícil encontrar pelas ruas quem apoie o uso do aplicativo Uber em Rio Preto. Como lá em São Paulo a galera gosta bastante, acho que aqui vai ser bem necessário. Acho que tem espaço para todo mundo trabalhar. Mas mesmo que a população seja favorável à instalação definitiva do Uber na cidade, existe uma lei municipal que proíbe o aplicativo. O que justifica a fiscalização e posterior a autuação dos descumpridores da medida. De acordo com a Secretaria de Trânsito, até agora dois motoristas foram multados por trabalharem usando o aplicativo de transporte de passageiros. E a multa de mais de R$ 2.700 é bem salgada. Se não tiver autorização e a lei proíbe, a pessoa que for pega transportando vai ser autuada. Eu não acho um bom negócio para quem for transportar sem o devido autorização. O problema é que para muitos juristas a lei proibitiva é inconstitucional. Isso porque o Uber faz o transporte de maneira privada, diferente dos taxistas, onde o trabalho é de natureza pública. Várias cidades, em São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, vários lugares que os responsáveis pelo aplicativo entraram na justiça, eles conseguiram decisão favorável a eles. Este taxista trabalha há 15 anos na área e diz que não tem medo da concorrência. Para ele, o único problema é o fato de o Uber ser clandestino na cidade e por isso ter bem menos gastos do que o profissional do táxi, que gasta em média R$ 235 por ano só para se manter regularizado junto à prefeitura. Não, eu não enxergo o Uber como concorrente, porque quem tem qualidade de serviço não tem concorrência. O cliente não quer preço, o cliente quer qualidade. Obrigado. Obrigado.